Mais um dia especial aqui para a nossa gestão. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus, que sempre tem nos iluminado e que proporcionou, falo que Deus caminhou para que tudo desse certo e deu. Então fizemos a primeira entrega, o primeiro lote, agora estamos fazendo o segundo lote aqui dos títulos do Boa Esperança. Foi um trabalho realizado por vários anos, com toda a equipe que trabalhou incansavelmente. Quero aqui já agradecer em especial a nossa secretária Selma, que foi o último ato da gestão dela, trabalhou esses três anos e três meses perante a Secretaria de Finanças e fez toda a diferença, com certeza, conosco esses anos. Bom, mais de 110 títulos entregues aqui no bairro Boa Esperança. E tem mais ainda por vir? Sim, tem mais. A gente pede já aproveitando para toda a população que ainda, os proprietários que ainda não levaram a documentação ao setor, façam isso, vamos aproveitar o REURB. Esse REURB é uma lei federal, então ela pode ser revogada sim, mas a gente já está com todo o andamento, a gente precisa que a população contribua também. Então a nossa parte fizemos, desenrolou aí todo o trâmite e está acontecendo. Então mais de 100 pessoas já estão com os títulos, já registrados com a matrícula dos seus imóveis já. Então venham, vão até o setor de tributos e venham receber esses títulos. Ou seja, vice-prefeita, aqui foi gratificado o pessoal do Boa Esperança, mas é algo que é para acontecer em toda a cidade. Exatamente, aos demais bairros tem outra equipe já trabalhando. Nos próximos meses acreditamos que já vai ser entregue. Novo Horizonte, Mangueira, Vila Morena, o próprio centro tem vários locais ainda que também tem imóveis que não são regularizados. E agora o Correio Uber estarão sendo regularizados. Então logo logo também nos demais bairros também estarão sendo entregues os títulos registrados, como assim do Boa Esperança.